Pode me explicar melhor o inconsciente, subconsciente e o consciente? O exemplo de como os problemas se localizam neles? O inconsciente é o universo, é a base de todo o estudo, de toda a humanidade, a psicologia. Então, tudo que está consciente está no nosso racional. Tudo que está no nosso inconsciente está no escuro. Uma coisa assim, está no inconsciente precisa trazer a luz, a lucidez sobre o processo. Então, vamos entender. Tudo que está no nosso inconsciente, que a gente não sabe que está, mas a gente sente, estou com medo do que? Não sei. Então, está no inconsciente. Toda vez a minha vida acontece do mesmo jeito. Sempre tudo é errado ali. Eu sei o que acontece, mas eu não sei aonde. Isso está no meu inconsciente. Não tem lucidez sobre o processo. Isso, ele tem mais, tudo que está no consciente, ele tem mais força, porque ele está na vibração. Então, ele tem mais ou menos nove vezes mais força do que o que está no consciente. Por quê? Porque eu não sei o que é. Então, qual é o ideal? As pessoas, elas acabam deixando no inconsciente aquilo que elas não querem olhar. Aquilo que ela tem medo, aquilo que ela não quer ver, que ela quer fingir que não existe. Por traumas, por dores, sem julgamento. Mas, quando ela deixa no inconsciente, isso tem muito mais força. Então, quando a gente olha para o problema, olha para aquela dor, apesar de ser dolorido, eu tiro ela do inconsciente e trago para o consciente. Quando eu olho para a dor, eu trago ela para o consciente, ela perde força. Entende? Então, fingir que o problema não existe só causa mais problema. Fingir que a dor não existe só causa mais dor. Fingir que a mágoa não existe só causa mais mágoa. Fingir que a raiva não existe só causa mais raiva. Então, vamos olhar para dentro o que eu estou sentindo, ainda que eu não entenda. Eu estou com raiva? Estou. Eu não queria estar, mas eu estou. Então, traz para o consciente. Por que eu estou com raiva? Por que quando o outro fala comigo, eu fico com raiva? Por que quando ele chega, me irrita? Sou eu que me irrito. Não é ele que me irrita. Existe em mim algo que quando ele chega, me incomoda. Por que isso acontece comigo? Por que eu permito que ele ainda me irrite? O que é que tem aqui que fica tão irritado? Aí, o que começa a acontecer? Eu brinco que a gente começa a jogar o lençol no fantasma. E aí, eu sei onde é que está o fantasma. Então, quando eu fico irritado, ou com medo, o que quer que seja, eu já sei por que é. Então, isso perde força. Ele não me domina mais. Ele está ali, eu estou sentindo, mas ele não toma conta. Quando ele está no inconsciente, ele toma conta de mim. Então, quando a gente traz luz, vamos trazer a luz. É luz para a nossa sombra. Luz para a sombra do nosso paciente. Isso está te doendo por isso. Por isso, o que dói? Então, a gente joga o lençol no fantasma. E ele consegue ter percepção daquilo. Então, algumas coisas podem ser resolvidas. Outras coisas vão ter que ser elaboradas. Por que? O processo é extremamente importante para a gente ganhar força. Porque nós temos, sem esquecer, dívidas kármicas e lições kármicas. E, então, tirando a santidade, nós não estamos onde estamos, porque a gente é fofinho, bonzinho e nada disso. Porque a gente tem um processo para elaborar. Deu para entender um pouquinho? Mas isso é um assunto bem comprido. E aí E aí Obrigado.